O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. Dentre mais de uma centena de instituições de ensino superior, a UFPR foi uma das 25 instituições selecionadas para o Programa de Internacionalização da CAPES. A seleção representa o aporte de mais de 40 milhões de reais destinados à pesquisa na universidade. A UFPR comemora o resultado de seis meses de muito trabalho com a aprovação do edital da CAPESprint. O esforço reuniu uma equipe de professores e pesquisadores da pós-graduação da universidade, em conjunto com a PR-PPG e da agência UFPR Internacional. A UFPR foi uma das instituições selecionadas para receber recursos voltados à internacionalização da universidade. O PRINT recebeu propostas de 108 instituições e a UFPR ficou entre as 25 selecionadas, a única no Paraná. Para o reitor Ricardo Marcelo e para a vice-reitora Graciela Bolzon, que gravaram depoimento para divulgar a notícia para a comunidade acadêmica, a seleção no edital CAPESprint demonstra o trabalho de excelência realizado pela universidade. Esse foi um edital no qual praticamente todas as universidades públicas e privadas do Brasil estavam concorrendo, que tem como meta financiar adequadamente as ações de internacionalização das instituições de ensino superior com base no mérito da proposta construída. Essa aprovação se deveu ao reconhecimento do mérito da proposta que foi enviada à CAPES pela nossa universidade, a consolidação já estabelecida na nossa internacionalização até aqui e aos projetos que estão sendo desenvolvidos nesse momento, como, por exemplo, a preparação para as aulas em inglês. O comunicado da aprovação da proposta reconhece que todos os programas de pós-graduação envolvidos no pedido que fizemos têm qualidade internacional, com alta média na avaliação da CAPES, e que a instituição demonstrou atuação real e inovadora nos processos de internacionalização, garantindo e afiançando a relevância do nosso projeto. Essa é uma grande vitória da nossa comunidade acadêmica, que em momentos tão difíceis para o financiamento da pesquisa no Brasil, poderá dispor de recursos fundamentais para a nossa internacionalização nos próximos anos, o que hoje é um requisito fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico. Esse momento importante para nós deve ser também um momento de agradecer a todos e todas que contribuíram decisivamente para este sucesso. Em primeiro lugar, aos pesquisadores da nossa universidade e aos programas de pós-graduação envolvidos, que trabalharam arduamente para que a proposta final tivesse todo esse reconhecimento. Aos servidores técnicos administrativos, que foram fundamentais em sua dedicação para que o resultado final fosse atingido. Ao comitê gestor do PRINT na UFPR, que durante meses trabalhou demais para que tudo desse certo. As equipes da PRPG, da Agência UFPR Internacional, do CAPA e da Agência de Inovação, que estiveram à frente do processo em cada etapa. Os recursos atenderão 16 grandes projetos, compostos por mais de um programa de pós-graduação espalhados em cinco grandes áreas. Biodiversidade e meio ambiente, materiais avançados, energias renováveis e novas fontes de energia, biociências e saúde e democracia, cultura e desenvolvimento. Serão 40 programas de pós-graduação beneficiados ao todo. O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Francisco Mendonça, explica que houve um processo horizontal com vários setores da universidade, a fim de preparar a instituição para o edital do CAPSPRINT. Nós o concebemos como um processo democrático e participativo da construção do PRINT na UFPR. Nele, então, nós estabelecemos, em função dos estudos que nós havíamos feito sobre o PDI da universidade, sobre os relatórios sucupidos de cada programa, nós conseguimos identificar, aqui na PRPTG, cinco áreas temáticas que poderiam agregar aos pesquisadores da universidade em torno de temas comuns transversais. Francisco destaca ainda o apoio da reitoria, que tornou o processo facilitado e aponta o compromisso da universidade com a pesquisa. O valor que será repassado para a UFPR vai contribuir para o contínuo processo de internacionalização da universidade. Nós ficamos, então, extremamente contentes com o resultado de que, da nossa solicitação aprovada por mérito da UFPR, foi aprovado 80% daquilo que nós solicitamos, que é um montante considerável. São 48 milhões e 600 mil para aplicar em quatro anos, a partir do mês de novembro, dezembro desse ano de 2018. Ou seja, nós temos assegurado, isso é muito bom, isso é fantástico, nós temos assegurado a possibilidade de intensificar a internacionalização da nossa instituição através dos programas de pós-graduação e das pesquisas feitas por esses 16 projetos. Ou seja, é um recurso que não atende aos 87 programas da universidade, atende a 40 deles, mas que já nos dá, nesse horizonte de tempo curto, de dois, três anos, no qual é assenado a dificuldade de manutenção financeira das instituições, é assegurado, ao mesmo tempo, a continuidade desse grande projeto. O seminário Culturas Jurídicas em Movimento foi realizado na UFPR e busca discutir os conceitos do direito. O Salão Nobre do curso de direito ficou absolutamente tomado de estudantes e profissionais da área que vieram assistir ao segundo seminário Culturas Jurídicas em Movimento. Pesquisadores brasileiros e de todo o mundo vieram discutir aspectos e conceitos do direito ao longo da história e também no momento atual. O reitor Ricardo Marcelo é também professor de História do Direito e foi coordenador e palestrante do evento. O nosso propósito é fazer uma ponte, na verdade, entre o passado jurídico, a história do direito e uma discussão jurídica atual. E se consolidou. Entre os historiadores do direito tem uma brincadeira que fala que Curitiba é a meca da história do direito. Então a gente está muito contente de dar prosseguimento a essa tradição. Um dos nomes mais aguardados era o do professor português Antônio Espanha, da Universidade Nova de Lisboa. Para ele, o olhar para a história é imprescindível para o exercício contemporâneo do direito. Este evento confirma a importância Curitiba adquiriu nesta área da história do direito, não apenas no Brasil, mas internacionalmente. Quem está preocupado com isso desde o primeiro ano é o Felipe, que ingressou este ano no curso de direito. Eu acho que o principal aqui dos estudantes de direito é entender não só como o direito é hoje, mas também o passado dele. Eu acho que essa é a importância principal deste evento. Você pode assistir a palestra de abertura do seminário lá no nosso canal do YouTube. Esta semana, a UFPR foi sede do 2º Fórum Nacional do Acesso ao Ensino Superior. Durante três dias, o evento reuniu no campus agrário as profissionais da educação de pelo menos 60 instituições de todo o país. Esta semana, a UFPR foi sede do 2º Fórum Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Durante três dias, o evento reuniu no campus agrário as profissionais da educação de pelo menos 60 instituições de todo o país. A principal discussão é o acesso de indígenas, pretos, pardos, deficientes físicos e outras minorias. As políticas públicas afirmativas voltadas às garantias de direitos destes grupos foram intensamente discutidas. Está sendo um evento bastante importante, onde nós estamos pensando, discutindo e já reconhecendo quais devem ser alguns caminhos importantes para diretrizes do acesso. A UFPR foi uma das primeiras instituições de ensino superior do país a aderir ao sistema de cotas e teve sempre um papel pioneiro nas políticas de acesso ao ensino superior. Mais do que nunca dá para perceber o reconhecimento das demais instituições sobre o trabalho que a gente vem exercendo já. Para nós é extremamente significativo o fato de ouvirmos a avaliação de tantas universidades sobre o trabalho que executamos aqui na universidade e também conhecermos os diferentes trabalhos de norte a sul. O Núcleo de Concursos da UFPR, responsável pela aplicação do vestibular e de diversas outras provas, oficializou nesta quarta-feira a nova direção. Quem passa a ser responsável pela coordenação do Núcleo de Concursos é o professor Altair Pivovar. Ele é graduado e mestre em Letras e doutor em Educação pela UFPR. Pivovar, que já trabalhava no Núcleo com a elaboração de provas, assumiu o cargo de Mauro Belli, que esteve na gestão desde setembro de 2014. Os compromissos mais próximos do novo gestor são o vestibular 2018-2019 e a residência médica, concursos que recebem um grande número de candidatos. As inscrições para o processo seletivo 2018-2019 da UFPR já estão abertas e vão até às 17 horas do dia 11 de setembro. No último fim de semana, chegou ao fim a 16ª Feira de Cursos e Profissões da UFPR. Domingo foi o último dia da 16ª edição da Feira de Cursos e Profissões da UFPR. Um dos maiores eventos da Universidade também é uma ótima oportunidade de diálogo entre a comunidade acadêmica e o público. São os próprios alunos que contam o cotidiano e o que é produzido dentro da Universidade para os futuros calouros. O sucesso da feira está estampado nos números. Em 2018, o evento bateu novamente recorde de público. A 16ª edição da UFPR Cursos e Profissões já é um sucesso. A estimativa de público que havia sido feita no começo do evento seria 140 mil pessoas. Mas não chegamos a esse número. Chegamos em torno de 128 mil estudantes e visitantes em geral. E já é um recorde para a feira. Mas os alunos não ficam só nos estandes. Alguns participam da organização da feira, como é o caso dos que fazem parte da Agência Experimental de Relações Públicas, a Prática. Eles participaram dos quatro dias de feira e ainda tiveram ânimo para momentos de integração musical e descontração, em que participaram alunos de vários cursos. A estudante do primeiro ano de jornalismo, Joana Oliveira, participou da feira pela Prática e viu esse trabalho na organização como oportunidade para encarar eventos ainda maiores no futuro. Eu acho que é um aprendizado muito grande. Todo mundo aqui, com certeza, está muito mais preparado depois dessa feira para qualquer outra coisa que vier. Foram 119 estandes com opções de curso e 130 ao total, contando os de projetos de extensão e empresas juniores. São muitos estandes criativos e vale tudo para chamar a atenção do seu curso. Para estudante do ensino médio, Estela Antoniazzi, a visita à feira com a mãe e a prima ajudou na escolha do curso. A feira tem uma grande variedade de cursos. Eu descobri cursos que eu nem sabia que existiam e eu acho que isso está me direcionando bastante para a área que eu tenho interesse e eu acho que eu acabei já escolhendo o meu curso aqui. Eu escolhi turismo e acho que o que me chamou mais a atenção foi que um dos professores falou comigo, ele falou tudo, me falaram sobre as matérias, sobre as áreas de atuação, os alunos também conversaram, sobre a empresa júnior. Acho que foi isso. Bem comunicativos. A UFPR lançou esta semana um manual de redes sociais digitais para a universidade. O caderno orienta a comunidade interna a utilizar a internet de uma forma mais eficiente e padronizada. A ação tem o apoio da equipe da Superintendência de Comunicação. O manual completo está no portal da universidade, o www.ufpr.br. Começou nesta semana a pré-inscrição do concurso CELC, o processo seletivo para ingressar na Casa da Estudante Universitária de Curitiba no segundo semestre de 2018. As interessadas precisam ser mulheres cis ou trans que estudam na UFPR. Os critérios estão todos no site da CELC. O processo inclui entrevista e aplicação de questionário sobre o estatuto e também o regimento da CELC. Então preste atenção nas datas. Os documentos necessários podem ser entregues até o dia 10 de setembro. O questionário é aplicado nos dias 15 e as entrevistas acontecem nos dias 15 e 16. As inscrições vão até dia 5 de setembro e a taxa é de R$ 15. Todos os passos estão no site www.celcpr.blogspot.com. O Museu de Arte da UFPR está recebendo uma exposição que ressalta a vida de uma mulher curitibana que dedicou a sua vida à arte. Conheça a exposição Irena Palules, Humanidade, Natureza, Cosmos. Curitibana de 91 anos, Irena Palules se dedicou a pintura, desenho e gravura por boa parte da sua vida. Apesar de não ser um nome tão conhecido nas artes plásticas, a artista estudou e expôs fora do país. Agora ela é homenageada em uma exposição no Museu de Arte da UFPR. A ideia surgiu da neta Eve, que procurou a professora Consuelo Schlichta do Departamento de Artes da UFPR para concretizar a homenagem à avó. Eu sempre sentia que tinha alguma coisa ali, que tinha algo muito importante no que eu via nas paredes de casa, que não era alguma coisa qualquer, não era uma mera decoraçãozinha bonitinha que estava ali. E eu cresci com essa sensação. O acervo da artista é extenso, e a decisão de quais obras deveriam ir para a exposição foi complexa. No percurso escolhido pelas curadoras, é possível ver o domínio técnico da Irena com várias técnicas e materiais. As obras produzidas também costumavam ser presenteadas aos familiares. Escolhemos uma série de pinturas, três pinturas, que são bastante significativas no acervo dela. Escolhemos algumas gravuras, e escolhemos um conjunto de gravuras que a gente pode denominar, e que ela inclusive trata como uma técnica própria. Foram quase três anos de idealizão da mostra. Irena Palules, Humanidade, Natureza, Cosmos. Para a Eve ser curadora da exposição da avó, tem um grande significado afetivo para ela e para toda a família. Essa coisa de curadoria é também uma cura, sabe? Porque tem muita coisa na minha história que ficou mal entendida, as dores da família, de uma mulher que não foi uma mãe propriamente, preferiu se dedicar mais à arte. E quando eu fui cutucando, sabe? Fui cutucando a história, isso foi se curando dentro de mim. Eu acho que também para a minha mãe, para os meus tios, os filhos dela também, então foi uma espécie de cura. Professora do Departamento de Artes da UFPR, Consuelo já tinha experiência no assunto Mulheres nas Artes. Para ela, a exposição é importante, porque confere visibilidade a mais uma artista paranaense. A gente vê uma série de artistas homens que fazem parte da história da arte, tanto local e nacional ou internacional, mas quantas mulheres que têm uma produção tão boa e às vezes talvez até melhor e que, no entanto, não têm a mesma visibilidade. A partir disso, eu me pus uma tarefa de, mais uma vez, trazer à tona, dar visibilidade a uma artista que tem uma produção que é extremamente profícua. A exposição não usa é só o primeiro passo do projeto, que ainda promete mais frutos. Com a ideia de fazer uma publicação, de levar essa exposição para outros lugares, provavelmente para a Polônia, se tudo der certo. Enfim, é um projeto que acabou de começar, na verdade. Esse é o primeiro fruto dele e, se tudo der certo, a gente vai continuar. A exposição fica no Musa até dia 26 de outubro. Você pode visitar de segunda a sexta, do meio-dia às seis horas da tarde, na rua 15 de novembro, 695, no prédio histórico da UFPR. A entrada é de graça. A UFPR está valorizando os seus talentos culturais por meio da Caravana PIC. A ideia é buscar nos campos da Universidade, em Curitiba e no interior do Paraná, agentes e manifestações culturais presentes por aqui. Dessa vez, a caravana passou pelo Campus Botânico. A Caravana do Plano Institucional da Cultura passou pelo Campus Botânico na terça, dia 28. O evento contou com apresentações artísticas, rodas de conversa e exposições. O intuito da caravana é obter informações sobre as atividades culturais desenvolvidas nos vários espaços da Universidade. O reitor Ricardo Marcelo enfatiza o papel das instituições públicas na produção e divulgação de arte e cultura. Essa iniciativa da gestão e da PROEC no sentido de fazer com que a cultura esteja em todos os campos da Universidade é sensacional. A gente teve um início de conversa muito bom lá no SACOD. Aqui no Campus Botânico está muito bonito, está muito interessante, a gente está vendo o envolvimento da comunidade também. E acho que a Universidade, assim, ela cumpre uma das funções principais que ela tem, e nós temos que resgatar isso com força, que é ela poder expressar também a cultura, a arte, num tempo em que mesmo a cultura e a arte estão sendo tão banalizadas, questionadas e, eventualmente, até censuradas. A caravana tem como missão também fazer o diagnóstico cultural dos locais que visita. A ideia é que ela sirva de base para elaborar um plano institucional de cultura da Universidade. O projeto prevê a visita a 11 setores e camp da UFPR para completar o levantamento. No dia 11 de setembro, a caravana PIC é no Campus Santos Andrade. Participe! O final de semana está recheado de eventos culturais. Confira as nossas dicas na agenda. Durante todo o final de semana, a Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta a ópera alemã João e Maria. A montagem terá cantores curitibanos e convidados da Alemanha, além da participação da Escola de Danças do Teatro Guaíra e do Curumim. As apresentações acontecem às 8h30 da noite na sexta e no sábado e às 6h30 da tarde no domingo. Os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 20. Ainda durante o final de semana, acontecem apresentações da peça Adeus, Palhaços Mortos. A peça conta a história de três artistas de circo que se reencontram depois de muitos anos em uma agência de emprego. As apresentações acontecem às 8h da noite na sexta e no sábado e às 7h no domingo, na Caixa Cultural. Os ingressos custam entre R$ 15 e R$ 30. E no sábado e domingo, Curitiba recebe o Blues & Bacon Festival, que une música e gastronomia. O evento acontece no Jardim Ambiental e fará a venda de alimentos com bacon, além de batata frita e empanadas. Os pratos custam entre R$ 5 e R$ 30. Ele acontece das 11h da manhã às 6h da tarde. A entrada é gratuita e você pode trazer o seu animalzinho de estimação. O FPR Notícias dessa semana está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.